O empreendimento Alegre o Világio do programa Minha Casa Minha Vida está parado e a entrega deve atrasar ainda mais. Operários dispensados pela construtora impediram hoje a entrada de caminhões com material de construção no local. Eles reclamam que além de demitir, a construtora não paga verbas recisórias. Caminhões que chegam com materiais de construção estão sendo barrados na entrada da obra. Vindo no nome de outra empresa, Cazac, essa empresa que vai consumir essa obra aí, tá entendendo? Sendo que tá devendo pra gente. Já chegou pro Zivó, segundo caminhão, vai voltar pra trás, não vai descarregar aqui. Não paga nós, não descarrega o caminhão não. Depois de demitir funcionários, a construtora responsável pelo empreendimento habitacional estaria tentando terceirizar serviços sem quitar dívidas trabalhistas anteriores. O caminho é buscar a justiça do trabalho através de medidas, medida cautelar de bloqueio de verbas dessa empresa para que essas verbas, essas faturas já medidas, possam ser direcionadas ao trabalhador. 144 famílias esperam poder morar no próprio apartamento, no Világio Alegro, até o fim do ano. Mas o sonho parece ficar cada vez mais distante a cada paralisação da obra. Mais de 100 homens já trabalharam aqui. Aos poucos foram desligados. 50 entraram com ações na justiça, cobrando pagamento das rescisões. Sobraram nove, que afirmam estar com salários atrasados há três meses. Eles também acabaram demitidos. Cosme veio do Maranhão trabalhar para a construtora G. Ferdinand e não tem dinheiro nem para voltar para casa. Colocaram aqui no alojamento, meus parceiros, nós somos quatro pessoas que estão no alojamento. Então, é o seguinte, eles abandonaram nós. Nós estamos fazendo quase de ajuda, tá entendendo? O pessoal que está ajudando a gente. E na minha situação, estou dependendo desse dinheiro para retornar, para voltar. O impasse que gerou este conflito é entre a construtora e o banco financiador da obra. A Caixa Econômica Federal suspende os repasses de recursos toda vez que falta um documento, como uma certidão negativa, por exemplo, ou quando as etapas da construção não atingem o cronograma. Nesta semana, foi feita uma nova medição na obra e os trabalhadores esperam um acordo. Problemas parecidos acabaram no abandono do residencial Flores do Campo, na Zona Norte, que foi invadido após a paralisação da obra. Os apartamentos do Világio Alegro ficam no conjunto Jamilidequeche, na Zona Sul, e tem 42 metros quadrados cada. As unidades recebem subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Esse prédio foi sorteado por parte da Coab, no município nosso, contemplado para os moradores. Foi uma enganação, do meu ponto de vista, porque você não pode entregar uma coisa que não está pronta, né? Ninguém entrega uma pita sem assar ela, né? Aqui foi entregue a pita sem assar. E os companheiros que vão morar aqui estão pensando que vai mudar aqui em outubro. Só se eles terminarem a obra, porque não tem dinheiro para terminar, não tem trabalhadores trabalhando, e sem terminar a obra, o pagamento...